Sempre me perguntam dentro do consultório qual é a melhor prótese de quadril, e eu acho essa pergunta muito justa. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo qual é a melhor prótese de quadril que existe. Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista, e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. O que a maioria dos pacientes me perguntam, eu acho que não quer dizer muito bem o que é ou qual é a melhor prótese de quadril. Mas sim, qual é a prótese de quadril que dura mais tempo. Eu acho que muitos deles têm um pouco dessa dúvida, que a prótese de quadril, há muito tempo atrás, durava 10 anos, 15 anos, e é muito comum receber paciente dentro do consultório que já foi em médicos, e os médicos já disseram pra poder aguentar, esperar um pouco mais, porque a prótese de quadril vai durar 10 anos, talvez 15, e que ele é muito novo e vai ter que trocar essa prótese, e essa prótese vai ter que durar, vai poder ser trocada somente uma vez. Mas não é bem assim que funciona. Hoje em dia nós temos uma evolução muito grande dos materiais, e o que a gente consegue ver hoje em dia são próteses que podem ter uma durabilidade muito alta, de talvez mais de 30 anos. A primeira pergunta que deve ser feita é, existe uma diferença entre essas próteses quanto à função? E a resposta é não. Tudo que uma prótese de cabeça de metal, de cabeça de cerâmica, faz, a outra também faz. Agora, a diferença entre elas é a durabilidade. Por isso que a pergunta de qual é a melhor prótese, a gente tem que focar nisso. Como a gente sabe, a prótese de quadril, ela é uma cirurgia em que a gente coloca um material, que é um quadril artificial, no quadril do paciente que tem uma degeneração, um desgaste. Se você tem um desgaste da cabeça do fêmur, se tem alguma doença que a cabeça do fêmur está cometida, você precisa tirar essa cabeça e colocar uma cabeça artificial no lugar. E essa cabeça artificial, junto com uma bacia artificial, fazem uma conexão, e essa conexão é o que vai degenerar, o que vai desgastar com o tempo. Por ser uma estrutura artificial, ela desgasta, assim como qualquer peça de carro, qualquer peça de qualquer estrutura mecânica que se mova. E, dependendo do tipo de material que é utilizado dentro dessa prótese, o desgaste pode ser mais intenso ou menos intenso. Por exemplo, existem vários tipos de materiais que compõem a cabeça de uma prótese. A cabeça da prótese, a cabeça do componente femoral da prótese, pode ser de metal, de uma liga metálica, que é de cromo e cobalto, e pode ser também de cerâmica. Mas não é essa cerâmica que você conhece, que faz pratos, que faz xícaras. É um óxido de alumínio, um material metálico também, mas que a gente dá o nome de cerâmica. A cabeça metálica possui pequenas imperfeições. E essa cabeça metálica, por ter imperfeições, à medida que ela vai raspando no componente da bacia, ela vai arrancando pequenos fragmentos da bacia. E à medida que vai arrancando fragmentos da bacia, e fragmentos também da cabeça femoral, isso vai gerando o que a gente chama de debris. E com isso, quanto mais movimento você fizer, mais fragmentos você arranca e mais você desgasta a articulação. A cabeça de cerâmica é uma cabeça que tem muito menos imperfeições, ou seja, ela tem uma capacidade de movimentação com menos desgaste, muito maior. Você consegue ter uma sobrevida muito maior, porque ela desgasta muito menos a parte acetabular, que é a parte da bacia, e também não se desgasta com a movimentação, ou desgasta muito menos. Bom, cabeça do fêmur nós sabemos que existem essas duas. Agora, o componente da bacia, existem três componentes diferentes que a gente vai ter que falar sobre eles. O primeiro deles é um componente que a gente chama de polietileno, que é um plástico, que você encaixa dentro da bacia e coloca a cabeça do fêmur dentro dele. Esse componente de polietileno, que é um componente de plástico, ele tem uma durabilidade que é baixa para os dias atuais. Associado a uma cabeça metálica, ele pode durar cerca de 10, 12, 15 anos em média. Existem pacientes que têm uma durabilidade muito maior. Agora, existem pacientes também que têm uma durabilidade menor. Esse é o primeiro componente que nós vamos avaliar, que é o componente metal polietileno. A durabilidade é de cerca de 10 anos, e normalmente os pacientes que utilizam desse material são pacientes que fizeram prótese há muito tempo atrás. Ainda existem próteses que utilizam cabeça de metal e polietileno, porém, elas estão tendo o uso muito limitado. Limitado para pacientes com muita idade, pouca expectativa de vida, em alguns pontos específicos do país. O segundo componente é também a cabeça metálica, porém, com um polietileno de alta durabilidade. O que é esse? Os cientistas descobriram que se fizesse uma irradiação em cima de um polietileno normal, ele faria conexões mais fortes, e com isso ele teria um desgaste muito menor. Então, existe uma cabeça metálica que você encaixa dentro do componente acetabular e que vai ter um desgaste muito menor. E a gente sabe que esse componente, essa união entre cabeça de metal e componente polietileno, vai durar cerca de 10 a 15 anos, um pouco mais do que a cabeça de metal com polietileno, que não é de alta durabilidade. Depois disso, a gente passa para o componente metal com metal. Hoje em dia, a gente praticamente não utiliza ele. Ele tem uma taxa de desgaste muito baixa, porém, a união metal com metal libera pequenos fragmentos de metal dentro do corpo. E isso causa uma reação muito grande, uma inflamação muito grande. E por isso, esse tipo de prótese entrou em desuso. Hoje em dia, o que a gente mais utiliza são as próteses de cabeça de cerâmica, com o componente do acetábulo em polietileno de alta durabilidade, que é o mesmo da cabeça de metal com polietileno de alta durabilidade. Porém, como eu já disse no começo do vídeo, a cabeça de cerâmica tem uma qualidade muito maior, tem muito menos deformidades. E com isso, você tem uma cabeça femoral junto com o acetábulo, que vai durar cerca de 20 anos, talvez até um pouco mais do que isso, em média. Então, esse hoje é o componente que é mais utilizado, porque o componente acetabular de plástico é mais barato, ele é mais em conta, e tem uma durabilidade muito próxima da prótese que tem a maior durabilidade de todas. E essa prótese que tem a maior durabilidade de todas é o componente de cerâmica com cerâmica. Você tem a cabeça de cerâmica junto com a bacia de cerâmica. E essa é a combinação que tem o menor índice de desgaste de todos. Com esse tipo de combinação, nós temos estudos mostrando que a durabilidade média da prótese pode passar de 30 anos. Porém, esse é um tipo de prótese que a gente precisa ter cuidado, porque praticantes de esportes de alta intensidade, praticantes de atividades que exijam um impacto muito grande na articulação do quadril, podem levar à fratura desses componentes. Então, o melhor é você perguntar para o seu médico qual é a mais indicada para você, e junto com ele decidir qual seria a melhor para você. O que eu queria dizer com esse vídeo é que não existe uma prótese que é melhor do que as outras. O que existem são próteses com durabilidades diferentes. Porém, cada pessoa tem uma indicação. Pode ser que você tenha uma indicação de uma prótese que não seja a que tenha maior durabilidade por conta das suas atividades do dia a dia. Porém, isso só pode ser resolvido entre você e seu médico. Levando em miúdos, nesse gráfico que eu vou mostrar agora, a gente consegue ver qual é o tamanho da intensidade dos desgastes, tanto da prótese de cerâmica, quanto da prótese de metal com polietileno, quanto da prótese de metal com metal. E a gente consegue ver por eles que o desgaste da prótese de metal com polietileno é imensamente maior do que o desgaste da prótese de cerâmica com cerâmica. Por isso, fica para vocês a orientação de que, se tiver alguma dúvida em relação à cirurgia de prótese de quadril aos materiais a serem utilizados, entre em contato por aqui, pergunta aqui no YouTube, entre em contato também no Instagram e não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, porque se você não ativar as notificações, você não vai receber o aviso de que o vídeo novo está no ar.